Aprenda a consertar microscópios ópticos e compostos. Vamos lá, em todas as óticas que nós abrimos, todas, sem nenhuma exceção, as rodelands estavam trocadas. Alguns casos, observa bem, alguns casos, essas rodelands apareciam de forma diferente. Aprenda a consertar endoscópios flexíveis e semi-flexíveis. Como assim de forma diferente? Umas amarelas, outras muito brancas, muito claras, né? E todas elas com tamanhos diferentes. Aprenda a consertar óticas rígidas e semi-rígidas cirúrgicas diferentes. Todas, a maioria, vinha com tamanhos diferentes. Uma rodelands grande, uma rodelands com uma lente, outra rodelands com duas lentes. Aprenda a consertar peças de mão. Grand Peace. Outra rodelands sem lentes. E isto, como que é feito este tipo de trâmite? O indivíduo, que deve ser único, deve ter feito, deve ou não, absoluta certeza. É? Provo com causa. E CPMA, Organização Não-Governamental Centro Profissionalizante de Timão Amiga. Através dos vídeos que nós fizemos. Espaçadores, você pode ter de diversos tamanhos, mas rodelands é um tamanho único. Toda ótica que vem de fábrica, se ela tem 0,22 milímetros, é 0,22. Escola única, com cursos únicos no Brasil. Aliás, 22 milímetros é 22. Nós encontramos de 22, de 21,9, 21,5. Por que que o indivíduo faz isso? Porque ele não tem as rodelands, ou ele tem uma sucata violenta, põe da sucata dele até aparecer uma imagem que nunca vai ser nítida. Nunca. Aí essa rodelands vai para outra empresa, essa ótica vai para outra empresa, e o técnico, por falta de experiência, fica se matando na bancada. Foi o que eu passei pros meninos. Não adianta que essa ótica nunca vai ser 100% nítida. Por sermos organização não-governamental, de vez em quando fazemos parcerias, aos quais reduz o valor do curso a 50% OFF. Nunca vai ser 100% nítida, como vídeo de fábrica. Só tem um jeito. Tem três rodelands diferentes, mesmo estando boas, você vai tirar essas rodelands diferentes, e vai fazer o pedido de três rodelands boas, e guarda essas três rodelands diferentes. Agora, como controlar isto? O indivíduo que vai fazer compras, ele vai ter que ser categórico, direto e reto. Não pode ter amizadinha com a técnica. Ele tem que ser do administrativo. Eu sempre falo e sempre aviso, não misture as bolas, administração e administração, diretoria é diretoria, compras é compras, vendas é vendas, parte financeira é parte financeira. Nenhuma deve dar amizade a outra. São setores diferentes, obviamente que não são inimigos, mas são setores diferentes. Ou não aproveite a grande promoção de 50% de desconto e profissionalize-se. Ou não pode ter almocinho junto, final de semana, se não da BO. Então, todas essas óticas, qual a solução? Gradativamente, vai se pegando essas óticas, limpa, conserta, troca as que estão quebradas, manda para o cliente. O cliente vai reclamar. Se caso ele reclamar, pela uma segunda vez, que não está nítida, aí você vai ter que processar essas rodelas. Trocar todas as rodelas que estejam em tamanhos diferentes e colocar no tamanho padrão. E como que eu sei qual é o tamanho padrão? Eu já ensinei isso para os meninos. Agora, com quatro categorias para você aprender. Aulas presenciais, o aluno se deslocando até a escola. Aulas em loco, o professor indo até a empresa. Aulas apenas apostiladas. Aulas ou aulas através do nosso sistema IAD, plataforma interativa, sala de aula virtual. Dois centímetros, obviamente que você vai calcular esse espaço. Como calcular? Soma-se todas as medidas dos espaçadores. Soma todos os espaçadores, né? Está aqui os espaçadores. Está aqui os espaçadores. Todos os espaçadores, você somando tudo, subtrai pelo comprimento do tubo óptico. Subtrai pelo comprimento do tubo óptico. Você vai saber quantas rodelas vão caber dentro do tubo. Ok? Se ela tem 22 centímetros. Você somando todos os espaçadores, der 10 centímetros. Vai sobrar 12 centímetros. Então, 12 centímetros você vai dividir pelos tipos e comprimentos de rodelas. Quantas rodelas tem? Ah, tem 2 centímetros cada uma. Sobrou 12 centímetros? Então, serão 6 rodelas. É assim que é feito o cálculo de todas as rodelas, subtraindo-se pelos espaçadores, em relação ao comprimento do tubo óptico. Ok? Esta é uma dica atual. Você, o senhor, tem que estar por dentro e o seu setor de compras de rodelas. O setor de compras, eu quero 5 rodelas. Então, me dê 5 rodelas quebradas. Ah, não tinha nenhuma rodelas dentro. Estava faltando. Me manda um vídeo. Fechou. Chego, duro, curto e correto. Esta é a finalidade deste vídeo. os dias depois de lá. O presente é a finalidade deste vídeo. E aí? A finalidade deste vídeo.